Domingo de Ramos Naturalmente, esta celebração tem um apoio de Lucas 19 a partir do versículo 28 quando se fala da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém e dito isso, estou lendo a partir do versículo 28 do capítulo 19 de Lucas ia Jesus caminhando adiante, subindo para Jerusalém e aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia ao monte chamado das Oliveiras mandou dois dos seus discípulos dizendo e de a aldeia que está de fronte e aí ao entrar-lhes achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltaio e trazeio e se alguém vos perguntar por que o soltais? assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele e indo os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera e quando soltaram o jumentinho seus donos lhe disseram por que soltais o jumentinho? e eles responderam o Senhor precisa dele e trouxeram-no a Jesus e lançando sobre ele sobre o jumentinho as suas vestes puseram Jesus em cima e indo ele estendiam no caminho as suas vestes e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras toda a multidão dos discípulos regozijando-se começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto dizendo bendito o Rei que vem em nome do Senhor paz no céu e glória nas alturas e disseram-lhe dentro da multidão alguns dos fariseus mestre repreende os teus discípulos e respondendo ele disse-lhes digo-vos que se estes se calarem as próprias pedras clamarão e quando ia chegando vendo a cidade chorou sobre ela dizendo ah se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence mas agora isto está encoberto aos teus olhos porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra pois que não conheceste o tempo da tua visitação tão prezados ouvintes a passagem bíblica que acabamos de ler é conhecida como a entrada de Jesus em Jerusalém que se deu no primeiro dia da semana conhecido por nós hoje como domingo dominus dias no latim significa dia do senhor que comemoramos então a ressurreição do senhor Jesus Cristo se dada no primeiro dia da semana conforme registra Marcos 16 versículo 9 mas falando deste domingo que precedeu a sua morte e ressurreição nós entramos então numa semana denominada de semana santa pela igreja católica e esta data lembra a chegada de Jesus Cristo a Jerusalém e hoje é celebrada com procissões com missas que iniciam as leituras do evangelho da paixão em referência em referência a paixão de Cristo celebrada na páscoa e a celebração tem o nome de domingo de Ramos porque relembra o modo como Jesus foi recebido ovacionado pelo povo da cidade quando ele chegou à cidade onde passaria seus últimos dias a sua última semana foi aclamado pelo povo com Ramos como rei e aí deu origem a esta tradição de ser chamado domingo de Ramos a procissão que a igreja católica celebra ou celebrou ontem domingo de Ramos surgiu depois que um grupo de cristãos católicos da etérea fez uma peregrinação a Jerusalém e ao retornar procedeu na sua região da mesma forma que havia feito nesses lugares sagrados da cidade de Jerusalém lembrando os momentos da chamada semana santa então o costume passou a ser utilizado gradualmente por outras igrejas e ao final da idade média foi incorporado aos ritos da semana santa e aí está uma parte histórica desta comemoração quando nós temos então na bíblia o ensino que podemos tirar deste acontecimento histórico ao entrar Jesus em Jerusalém montado num jumentinho nós encontramos que Jesus publicamente ele se declara ser o predito rei o messias de Israel porque o antigo testamento no livro de Daniel 9 24 a 27 profeticamente anunciou a vinda de Jesus e deu um tempo determinado no final das 70 semanas ou depois de 70 semanas então no meio delas da 69 Jesus viria e essa entrada em Jerusalém foi predita pelo profeta Zacarias no capítulo 9 e versículo 9 desse livro nós vamos encontrar como as escrituras se cumprem de modo tão absoluto então nós lemos nesta passagem que é ignorada por muitos leitores da Bíblia Zacarias 9 9 diz alegra-te muito ó filha de Sião exulta ó filha de Jerusalém eis que o teu rei virá a ti justo e salvador pobre e montado sobre um jumento sobre um asninho filho de jumento então aqui está o teu rei virá salvador pobre o motivo ainda maior para o regozijo é a vinda do rei não em esplendor mas em humildade e quando você abre a epístola de Paulo aos filipenses nós encontramos no capítulo 2 dos versículos 5 a 8 que Jesus de acordo com o versículo 5 fala que em nós deve haver o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus e talvez você indague que sentimento é esse que houve em Cristo Jesus diz o versículo 6 em diante que Jesus existindo na forma de Deus sendo lá cultuado por anjos por arcanjos por querubins ele não se apegou àquela condição de viver não como o arcanjo Miguel mas de viver como Deus ele não teve por usurpação ser igual a Deus ou seja não se apegou àquela condição por dolo por fraude mas ele ou era por natureza existindo na forma de Deus por natureza diz o versículo 7 do capítulo 2 de Filipenses ele aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e a morte de cruz meu prezado ouvinte você está entendendo quanto custou a nossa salvação aqui na terra é por isso que o apóstolo Pedro declara não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado ali estava Jesus montado sobre um jumentinho e ainda se vê no capítulo 21 de Mateus do versículo primeiro ao cinco mas esta condição de humildade que caracterizou a vida de nosso senhor Jesus Cristo quase no final do seu ministério aqui na terra vamos ler esta passagem de Mateus capítulo 21 versículo primeiro ao versículo cinco que assim relata e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé ao monte das oliveiras enviou então Jesus dois dos seus discípulos dizendo-lhes ide a aldeia que está de fronte de vós e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela desprendei-a e trazei-mos e se alguém vos disser alguma coisa direis que o senhor precisa deles e logo os enviará ora tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz diz a filha de Sião eis que o teu rei aí te vem humilde e assentando-se sobre uma jumenta e sobre um jumentinho filho de animal de carga o texto aqui de Mateus está se referindo então ao que está citado em Zacarias capítulo nove e versículo nove e voltando ao que está no capítulo dezenove de Lucas nós notamos aqui no versículo quarenta e um o que aconteceu quando Jesus viu aquela ovação aquele grito do povo bendito o rei que vem em nome do senhor paz no céu e glória nas alturas não era um motivo de Jesus estar alegre pela recepção festiva que o povo lhe trazia mas diz o versículo quarenta e um e quando ia chegando e vendo a cidade chorou sobre ela e disse ah se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence mas agora isto está encoberto aos teus olhos vendo a cidade Jesus chorou Jesus sabendo que os judeus e seus líderes aguardavam um messias político e que por fim o rejeitariam como messias prometidos por Deus chora por eles que em breve sofreriam um terrível castigo e a palavra chorou significa mais do que derramar lágrimas é lamentação pranto soluço e clamor de uma alma em agonia Jesus em sua deidade absoluta não somente revela aqui seu sentimento como também o coração partido do próprio Deus por causa da condição do homem perdido e de sua recusa em arrepender-se e aceitar-se a salvação você que tem participado dos eventos relativos já ontem da semana da paixão do Senhor Jesus conhecida como a semana santa que lugar você tem dado a Jesus na sua vida que lugar você tem dado a Jesus na sua vida a recomendação da Bíblia de acordo com as próprias palavras de Jesus é amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todas as tuas forças você tem colocado Jesus nesse lugar ou tem posto fora do seu coração a ponto de ele fazer como fez com determinada igreja da Ásia e relatada no livro do Apocalipse estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo e ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono prezado ouvinte fique com Jesus na sua vida no seu coração nunca o rejeite como fizeram os contemporâneos de Jesus amém